Música Ministro da Administração Estatal, o seu membro de autoridade de Manufari, a seu serviço sólido. E a cerimônia tomar de posse o tema impulsionar a descentralização para promover a coerção territorial da Presidente Fon, Autoridade Municipal Manufari, Luiz Marçal da Costa Tavares, onde é membro a Muto Cronulo Ressin, Ministro da Administração Estatal e em discurso russo em posse do seu serviço sólido, no Nebel e Ralo Desenvolvimento e Município Manufari. A equipe da UGIN conhecimos o posseio. A equipe da NET tem que sair a maída dele. A equipe da NET tem que solida. a equipe da NET tem que ser programa e a equipe da NET tem que ir na maída. Se benim моя jamutur, imelah ou em acá, nós temos muitos muitos muitos. O povo não é muito. Música 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 O presidente tem passado promete se cumpre confiança na mesma governo Fobanien, no russo da entidade de Xoto e no município Manufay, ato serviço Hamoto. O presidente tem passado, no russo da entidade de Xoto e no município Manufay, ato serviço de Xoto e no município Manufay. Além de São Quares, o técnico de administração pública, nevei, dedica Hamo durante o TINAMBARUM e no lar ao comprometimento. Ato continuar, esforço AMO, o IBGE realiza programas que a nevei, no governo desenhona. E o setor roto roto, lindio e o setor reforma à administração pública. Não política, desenvolvimento, união, nevei e o contexto, evento, posses. Ida Itahoto assiste, né? Mas que poder local... Membros do CNB, Máximo Posse, Hamoto, Coronel, Reis e Rússia, Sirene, Administra do Posto, Administrativo, Rata, Nessan, Alas, Fatuber, Liu, Same, Notores, Cain, Nomo, Secretaria, Autoridade Municipal, Nentolo. Jónico Vicente, Rafael dos Reis, GMN.